E aí galera, tudo bem? Eu vou fazer uma tag hoje que é uma palavra e uma música, ou seja, o Carlos está ali atrás para falar uma palavra. E aí a gente está em duas equipes, aqui dividido, três para cá, três para cá. E a gente vai ter que cantar uma música aí que tenha a ver com a palavra. Não pode ser palavras variantes, tem que ser a palavra mesmo, mas que eu já falo. É isso aí. Então vamos lá. Já falei a primeira palavra, Carlos. A primeira palavra, paz. Esse ano eu quero paz, eu quero paz. Que loucura, que loucura. Tem que fazer esse papo. Mar. Eu vou ser um mar. Coragem. Coragem. Vou dar uma dica, vai. Coragem, dá uma dica, dá uma dica. É, sertanejo. Pula, pula. Felicidade. Felicidade. O que é isso? Uma face, então vai. Amor. 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 Poder parar o tempo dessa. Amor. Três a dois, tá, Bula Karr. Sol. Você é? Sol, lua. Cadê a música lá? Você é meu sol. Eu sou girassol. Eu sou girassol. Você é meu sol. Folhas. 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 Oh, cadê? As folhas caem. No que sal, só cai o meu amor. Pois não, tem isso mesmo. O que é isso mesmo? Verdade. Verdade. Oi, caramba, gente. Ai, beleza. Como é que você vai falar? Porque eu vou cansando. Ai, cara, o salvo é o que salvo. Distância. A distância é ele gringou. É sertanejo também. Não, mas realmente, né? É. É o que ele pensou. Quem canta? Marília Mendonça. A distância é entre nós, é uma coisa assim. Ah, a distância é entre nós. Que isso, essa palavra? É igual você. É a verdade. Arriscar. A gente falou disso? É da Anitta. Arriscar. Mas vou arriscar. Se quiser jogar, vem. Marília Mendonça. Arriscar, vem. Marília Mendonça. Cabelo. Descobri o cabelo no filme. Filo de cabelo. Eu vou arriscar. lá começou prédio lembranças As lembranças vão na mala pra te acompanhar. Não tem confiança, não. Não tem que te deixar dormir. Essa aqui é a sua. Não tem que ser mais nova. Não tem que ser mais nova. Vamos lá, gente. Novinha. Oh, eu te perguntei. Eu te perguntei. Não, eu te perguntei. Vai ver bem rápido. Que isso? Vocês falaram só novinha, mas ninguém cantou. Só a Yasmin cantou. Eu cantei também. Cateoga demais. Água. Não, pode entrar. Peraí, pode entrar. Água, água. Água, mineral. Água, mineral. Você vai ficar, deixa eu ficar preparada. Carnaval. Parraí, carnaval. Futebol. Não vai dar uma ideia, não foi mal. Amarela, não foi mal. Foi junto, foi junto. Quantos fomos? A gente veio no final. A gente tem quantos aniversários, mas a gente ganhou. Aê. Aê. A gente ganhou. Vem cá, claro que não. A gente fez os dois de uma tarde. A gente ganhou. A gente ganhou. A gente ganhou. A gente vai saber que ganhou. A gente vai saber só quando a gente está ouvindo. A gente vai ter a piora provavelmente. A gente vai ter humilhado. A gente vai dar um like, dois, a um, oi, filho. A gente vai ter umidade. Não. Então é isso gente, então dá um like aqui no vídeo, eu vou deixar o Instagram das meninas aqui embaixo, vocês podem seguir um pouco, ou um pouco, pode ser um pouco, talvez, enfim, é só vocês dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, e se vocês quiserem mais vídeos assim, vocês deixem aqui nos comentários, é isso aí, um beijão, até a próxima, tchau!